Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFOS e hoje estamos aqui no servidor Manual Conta, no servidor Elisael, com o nosso amigo Zu, com o nosso Oza, que vamos jogar aqui na série. E portanto hoje vamos craftar os equipamentos do nível 60, vai-me faltar a montaria, que ainda não vi o preço, mas deve ser cara. Mas pelo menos já vamos ter os equipamentos, ainda não tenho nível para usar alguns deles, mas pelo menos já vão estar craftados. Então bora lá, vamos começar com o joalheiro, vamos pedir aqui, eu acho que o Ericiel, acho que era este, que vai nos craftar, exato. É um Oza também, portanto o IA, Oza, normalmente ajudam os Osas, então vamos pedir. Hello, can you grab me a ring? Já nem sei como é que se diz a me... Ok, vamos para a parede, vamos para outra forma. Vamos pôr de outra forma, portanto hoje vamos craftar muita coisa, basicamente equipes que deem invoques e assim. Can you craft me a match? I'm at... I'm at... I'm at... I'm at... I'm at... I'm at... Ok... Ok... Normalmente ele vai aceitar e não vai cobrar nada porque vai ser grátis. Vamos ver se ele está on, porque ele já está aqui há algum tempo. Bora lá. O pessoal aqui no IA já está bem à frente, mano. O pessoal fez um rush meio agressivo. Eu curto jogar devagar, portanto não vou fazer assim engano da rush. Talvez agora que estou de férias vou conseguir tipo fazer um bocadinho mais de rush, mas... Bora lá. I'm already... I'm already at... Bom, tá. Eu estou a falar inglês, mas ele se calhar é francês, não sei. Ok, aqui vem ele. Estou a lagar um bocado, não sei porquê. Não estou com assim grande coisa ligado. Bora lá. Bora craftar aqui então as receitas disponíveis. Vamos craftar isto vezes dois. É um bom anel. Dá invocação, dá a G. Portanto, a maior usa que vai ser da G. E, craftar aqui o amuleto a herdado. Ele deve upar, se calhar. Não, não apoio, mas... Pronto, já temos três equipes. Bora lá tentar craftar... O que é que falta? O chapéu, cara chapéu, que é o chapéu que dá PA. Foi a parte mais cara do set. Só que agora as receitas mudaram muito, portanto isso é bastante bom. Porque as receitas até o nível 100 agora pedem poucos recursos. Vamos ver se... Este, olha. Normalmente quem está aqui na oficina é porque tem... Deixa-me ver. Bonta... Não. Não há aqui ninguém na oficina. Pelo menos queria um nível baixo. Deixa-me ver que nível é o equipamento. Vou tentar falar aqui com alguém para poupar. Portanto, preciso de nível 60. E há 60. E a capa do Toflok que é 36. Portanto, precisamos de um 60. Vamos tentar falar aqui com o Frides. Eu costumo pôr os equipamentos porque há pessoal que é um bocado exigente. Só crafta se for num determinado nível. Portanto, vamos colocar o chapéu e... Por favor. Hello Frides. Vamos esperar aqui um bocadinho. Qualquer coisa se demorar muito eu faço um corte. Vamos ver o que é que ele nos vai responder o nosso amigo. Temos vários. Olhem só para a lista de profissões, man. Temos uma lista tipo enorme. de pessoas ao crocabulo e só aparece aqui alguns. E mais nada. Aqui tem imensos gais e a lista está sempre a alterar. E já estamos aqui com o nosso amigo Zex. O Frides não conseguiu. Estava numa luta. Vamos craftar aqui com o nosso amigo Frex. E portanto, a capa do Toflok. Ele está quase a lupar. Vai ser nice. A capa do Toflok e o cara chapéu. E isto já vamos poder equipar. Eu vou equipar no final. Thank you very much. Aqui, pessoal, tem... Há muita gente com profissões de nível baixo. Portanto, é bem fácil de pedir para craftar equipamentos. Falta agora... Ah, já. Faltava-me uma cena também que era o capacete. Mas eu acho que não vou precisar de ir na ilha de Muno para já. Portanto, já. Mas faltava fazer o capacete e as asas de madeira. Já. Mas também é um nível 20. Portanto, em princípio, falo com um nível 20 para me craftar. Bora lá. Falta falar com o sapateiro agora. O sapateiro já não sei que nível é que precisa. Já nem sei qual é o cinto que é suposto usar. Ah, não. Preciso de 57. E o cinto é nível 27. Ok. Ok. Muito bem. Portanto, preciso de um 57. Bora lá. Normalmente, há sempre pessoas aqui na oficina. Mas eu quero falar mesmo com uma pessoa que tem nível mais ou menos baixo. deixa ver, 122. Não há para aqui ninguém em ponta, não. Não há ninguém em ponta. Portanto, preciso de um 57. Mas vou falar com o Novak. Eu vou lhe pôr assim. E... Le paiement. Ah, ok. Não. Calma lá que eu não vou pagar nada. Ele está-me a pedir para pagar. Ok. Preciso. Às vezes o Novak nos vai ajudar aqui. Em qualquer caso, também temos aqui o Dodzer. Tem muita gente, mano. Tem muita gente tipo nível próximo. Olhem só os níveis. Tipo... Dá mesmo para qualquer faixa. Falta aqui alguns níveis. Tipo 180 e tal. Brachmar... Zap... Zap... ... Levanta... ... Pracestube... Pô, já não tenho Zap... Quer dizer... Espera aí. Or wait... Vamos ver, espera aí. Vou comprar a opção do Brachmar, assim já fico com... E aí você vai? E aí você vai? E aí você vai? Ok... Mas espero que não seja cara a opção. Acredito que não. Ah, ainda me fez gastar aqui algum dinheiro o palhaço. Mas... Já ora lá. Ok... I'm coming. Ops. Gastei aqui 20k, mas à toa. Ateliê dos... dos chapateiros. Novak. Ok, Novak. Onde é que está o Novak? Ah, está aqui o nosso amigo Novak. É só porque sou um Osa. Eu aposto que foi por ser um Osa que ele me mandou vir aqui a Brachmar. Mas já. Ok. Escrafetar provavelmente vai upar um nível. Ok. Nice. E a gueta a herdá lá. Nice. Ok. Já temos muita coisa. Agora falta o ferreiro. Faltou o ferreiro e o escultor. O escultor por causa da varinha miúda. Ateliê do ferreiro. Precisamos de um nível 50, acho eu. Já está a ir bastante rápido. Nem estou a perder assim muito tempo. Nem preciso fazer corte aqui. Mas, já. Vamos ver aqui a lista. Por acaso o pessoal costuma ir mais a Brachmar. A Bonta do que a Brachmar. Temos aqui um nível 50 certinho. Acho que só preciso do martelo. Martelo nível 50. Hello. Deixa-me só pôr aqui a receita. Tonton Plainers. Tonton Plainers. Ah, é Tonton. Portanto é francês. Ya. Mas bom. Espero que ele perceba em inglês. Aqui no servidor internacional é preciso saber falar várias línguas. Portanto. Mas isto também não é problema que eu falo. Desenrasque-me bem. Qualquer coisa o Google Tradutor também ajuda. Yo man. Sorry. Ok. Ao menos os franceses falam inglês. Nice. Não é mal. Peraí. Deixa-me só agradecer. Ok. Anyway. Vamos falar com a Michart. Tem várias opções. É que se um falhar posso falar com o outro? Hello Michart. Can you craft me? Beleza. Vamos ver se o Michart desta vez está aí, está quente para nos fazer um martelo. Depois também falta craftar a varinha miúda. Nível 40. E depois falta as asas de madeira e o capacete. Mas isso vou deixar para depois. Para já não preciso de ir à ilha de moon. A maior parte dos recursos eu comprei. Simplesmente. Porque não compensa estar a dropar. Sério. Não compensa mesmo. Estou em um dungeon. Mas se você tiver 10 minutos. Ok. Ok. Eu acho que posso esperar. Ok. Não sei se consigo esperar. Vamos falar aqui com o outro entretanto. Que ele está em dungeon. Can you craft me? Please. Nem sempre as pessoas estão dispostas a ir a craftar. Muitas vezes estão em missões. Em calabouço etc etc. Bora ver mano. Seria fixe hoje já ter o set da G. Depois acho que vou upar em Coliseu para ter o nível 62. E boas pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Michard. Que nos vai craftar então um martelo. Sim. Vamos lá. Acho que eu também preciso. Espera ai. Calma ai. Ok. Vamos lá ver. Sou uma crafter também. A varinha miúda. Que assim já fica para o calo. Ateliado de escultores. É fixe man. É fixe assim. E agora as montarias estão upadas. Portanto estão bastante status. Ainda quero ver quais são os bónus. Que ainda não vi. Mas se calhar não vai ser neste vídeo que vou fazer isso. Pronto. Já temos a varinha miúda também. Aí está. A varinha miúda. E let's go. Thanks. Pronto. Agora já temos todos os equipes. Ainda não consigo craftar todos. Ainda não consigo craftar todos. Porque estou ao nível 55. Vamos ver o que é que eu já posso craftar e o que é que não posso. Ah. Bom. A capa. A capa que não saiu assim tão mau. 82 da Gi. Ok. O cara chapéu. Ui. Não tive muita sorte. Ah não. Preciso nível 60. Ainda não posso craftar. Ah. Este não sei. Olha. Não saiu assim tão mau isto. Portanto. Já não preciso maguiar os anéis. Menos mal. Dá para craftar. Dá para pôr dois. Porque são anéis diferentes. Ah. O cinto com o Flixi. Que também não saiu mal. Até saiu bastante bom. Ah. O que é que eu posso craftar mais? O martelo. Que saiu. Com duas invoques. Ah. Também o minimo era dois. Portanto nunca podia ser inferior. Mas saiu com boas invoques. Ah. Falta. Pois. Ainda não consigo. 57. 62. E 67. Ainda preciso do par um bocadinho. Talvez faça coliseu para o par. Acho que é de forma mais prática do par. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Mas é isso pessoal. Um vídeo bastante curtinho. Estamos com um bom set. Ah. Pelo menos este set dava seis invocações no total. Ah. Só para ver aqui. Acho que já estou com seis invoques normalmente. Aliás. Até devo estar com mais. Estou com nove invocações neste momento. Portanto. Chega e sobra. Ah. Portanto. Ficamos por aqui. Talvez ainda vá maguear os sets. Deixa só ver como é que ficou. Este ficou bem. E o amuleto que ficou bem. É. Olha. Só falta mesmo o cara chapéu. E a capa do Toflok. Se calhar. Também. Deixa-me só ver o preço das runas. E vamos mesmo terminar o vídeo por aí. Mercado de runas. Eu estou com 236 mil camas. Portanto. Acredito que dê para maguear. Deixa-me só ver a runa de PM e PA. Porque é o meu maior medo. Ok. Nem está assim tão cara. Não está fixe. Está fixe. Dá para maguear na boa. Runa de invocação também está. Ah. Ok. Está bem. O preço das runas não está assim tão caro. A runa da G. Ok. Mas passa. Acho que está bom. Já. O preço das runas está bom. É isso pessoal. Espero que tenham curtido este vídeo. Vamos tentar então fazer um vídeo. Ou que eu vou falar das montarias. Falar sobre maguear os equipamentos. Não sei o que é que eu vou fazer a seguir. Vou ter que upar. Provavelmente vou fazer coliseu para upar. Ou então vou assim para zonas mais nível alto. E tento solar quase. Não deve ser assim tão difícil. Por causa é osa. Mas já. Então até o próximo vídeo. Falou. Tchau.